Dona Zélia, de 82 anos, está passando por uma crise de depressão e também apresentou um quadro de pneumonia. A minha avó tem um quadro de depressão porque nós perdemos o meu avô há oito meses, porém ela também está com pneumonia, infiltração no pulmão. Na UPA do Leblon, ela ficou de segunda a quarta-feira e nós só conseguimos a vaga na sexta-feira para o hospital, depois que nós recorremos à mídia e à defensoria pública. Há uma semana, a idosa está internada no Hospital Regional Rosa Pedrocian. A família ficou surpresa com as condições do banheiro. O vaso sanitário vaza por baixo e a caixa não tem tampa. A mãe da Mariana, que está ficando no hospital de acompanhante, comprou balde, rodo, pano de chão e água sanitária para fazer ela mesma uma faxina. O maior risco de infecção é exatamente pela higiene do lugar onde elas estão. Para ficar ainda pior, para amanhecer ontem, quinta-feira, furtaram o carro da minha mãe dentro do hospital regional. O Fiat Uno Branco, ano 1997, foi furtado de dentro do estacionamento do hospital. Em dezembro passado, o jornalismo do SBT-MS já havia denunciado a onda de furtos de veículos no Rosa Pedrocian. Em menos de um mês, seis carros foram levados, inclusive de uma funcionária. À época, a empresa terceirizada, que fazia segurança, havia rescindido o contrato e não havia ninguém na guarita. Agora tem, mas o acesso é livre. Não há controle de quem entra e sai do hospital. O que o hospital pediu foi um boletim de ocorrência, no qual já foi feito e entregue para o gerente da portaria. Só que ele falou que, infelizmente, ele não pode fazer nada e ele ainda foi bem claro que, nos últimos 15 dias, furtaram quatro veículos dentro do hospital. Também procurei o pessoal da guarita, eles falaram que não sabem informar. Liguei na empresa terceirizada. Eles informaram que a câmara que está instalada ali não é a responsabilidade deles. Nós tentamos contato com a direção do hospital para saber que providências estão sendo tomadas em relação aos furtos no estacionamento e também quanto às condições dos banheiros. Mas, segundo a assessoria de imprensa, o diretor está com a agenda cheia e, por isso, não poderá nos atender. É uma revolta muito grande, porque as pessoas que estão no governo hoje, eu ajudei a eleger. Hoje, esse ano, nós pagamos um IPTU de quase dois mil reais. A minha avó pagou imposto a vida inteira para estar morrendo de uma cama de hospital, sem nenhum pingo de dignidade. É muito revoltante.